A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Aposta ganha, emoção até o apito final! Teobranco, Memorial, dá um up na memória! Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram! Se beber, não dirija! Moção! Moção, esse cara faz caridade que a boca do extintino é? Chama, 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 chama na grande papai! Começou, começou a fuleirã! A partir de agora eu quero ver o estrago! O programa Altamente Marromelo! Hoje o programa dá só um filé do lado que o boi não deita! Tem pro con! Hoje tem fala, moção responde! Muita fuleiragem, participação! Você participa aqui no Zap! É 85DDD 9... 9984-6969! É um programa pra você que tá arrumando motivo pra comer um pudim sozinha! Chama, chama! Ai, minhas potências! Quer mais conforto, conectividade e rapidez pra sua viagem? Pois pega o Guanabara e vem! Vem rodar o Brasil inteirinho com os ônibus mais modernos do país! É muito ótimo demais! Ai, são 90 ônibus novinho, folha, chegando na fronta da Guanabara! Pra você viajar, feito um príncipe e uma príncipa! Não importa a distância! Embarque pra Fortaleza, Salvador, Recife, Terezinha, Marabá e as principais cidades do Nordeste com a melhor! Aí sim! Agora, além do serviço 100% leito, tem um novo serviço com leito e semi-leito no mesmo veículo! Pense numa chiqueza mustra! Verdade! E você ainda pode pagar sua passagem até seis vezes sem juros! Aproveita que tá só o filé, arruma as malas e vem que embora! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Guanabara! Satisfação em todos os sentidos! Chama! Procon do Mussão! Ei, Mussão, meu nome é Marim! Eu sempre uso camisinha e minha mulher tá agrada pela segunda vez, cara! Será que eu devo processar o fabricante da camisinha? Não! Você deve processar e ser o oculista! Que não deixa você enxergar que sua mulher tem outro! Eu não conheço! Procon do Mussão! Chau, au, 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 Mussão! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas! É uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste! Pense com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, Mussão, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena! Espeite a polícia! Se oriente! Pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso chama! Chama na hidrotintas, papai! Moção Filmes, orgulhosamente, apresenta... How are you? Em português... Lapada, nashada... Do mesmo diretor do Código da 25 de Março, esse filme mostra a história de Heralda, uma macumbeira que nunca se aposentou por tempo de trabalho. Ela ficou famosa ao fazer um despacho usando um chester, provocando a separação de Angelina Jolie e Brad Pitt. A versão brasileira é da Peixeira. A hora do Moção! Moção Filmes, orgulhosamente, apresenta... Do mesmo diretor do código da 25 de Março, esse filme mostra a história de Heralda, uma macumbeira que nunca se aposentou por tempo de trabalho. Ela ficou famosa ao fazer um despacho usando um chester, provocando a separação de Angelina Jolie e Brad Pitt. A versão brasileira é da Peixeira. A hora do Moção! Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo, só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a aposta ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Oh-ha! Chama! Eu vou ligar agora pra socorro, ela é filha do Toninho e dizer que o pai dela é o Vara Tonta. A esquina pega a água! Eu vou ligar pra ela dizendo que tem uma pessoa perdida, a pessoa é fanha e é que eu vou colocar tu pra falar. E nem eu? É tu! Tô mesmo? É. Não é tão fã! Vou fazer o Agal moído e leriada aí! Não é tão fã! É isso! Ah, tá! Não tem, valeu! Ah, tá! Pega! Oi, oi! Oi, oi! Tá chamando? Ó! Ô! 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 Alô! É socorro de Toninho, é? Uhum! Sou! Dona, socorro! Meu nome é Carlinho Charlie e eu trabalho aqui no Achados e Perdidos. E se encontra aqui perdido um senhor, uma pessoa, um cidadão, um ser de bem. Mas ele tem um pequeno problema na fala, ele é assim um pouco, digamos, fanho, tem a voz um pouco opaca. E graças ao nosso tradutor do Google, a gente conseguiu encontrar a senhora pelos dados que ele passou da senhora através de sinais. Aí eu... Peraí, porque eu não lembro, não. Peraí. Uhum! Mãe, quem é da família que é fanho? Que é fanho, que é fanho? Que é... Gago, que ninguém entende a voz. Quem é isso? Eu não conheço... Conheço ninguém na minha família assim, não. Uhum! Peraí, como é? Eu tenho um documento aqui. Ponto aí, socorro. Ele tá dizendo aqui, o tradutor tá fazendo sinais, explicando ele, ele tem documento. Peraí que eu vou ler o documento dele aqui. Isso, se tem documento é melhor. A minha já... E tá dizendo aqui, o tradutor tá de testemunha que o nome do seu pai é Vara Tonta. Papap... Pariu. Tá ok? Vara Tonta! Vara Tonta! O que foi, mamãe, que a senhora riu do garra que a senhora falou com o tia? Eu vou... Eu chamo de novo. Ó, ó. Vara Tonta, o pai dela. Ó. Oi. Rádio Iudu, Vara Tonta tá na sua casa, tá? Sem vergonha, safado. Filho do amor. Ô, o telefone é tão caro. Vamos conversar se balançando na rede. Vai morrer longe, homem. Eu vou já chamar a polícia aqui. O que que tu tá pensando? Ivor é Tonta, hein? Vai embora. Tchau. Chame Ivor é Tonta. É um cava certo. Cadê o Thiago? Chamou de relaxado. Moção, você aceita a opinião da sua sogra? Não. Mesmo que a opinião da véia seja 0800, eu não ligo. Moção, será que a gente sai dessa crise? É difícil. Mas se tá ruim pra gente, imagine pra quem tem um irmão gêmeo jurado de morte. Moção Responde Moção Responde Calma, calma! Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituseira. Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cadáver da resenha? É, na loja online da Pitú, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pensa! Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitugold, pitulimão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitú, levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Pitú, papai! Seguinte, eu vou ligar pra verinha. Ah? Ela tem um restaurante. Pois é, alô. E ela é conhecida como cara de prato. Opa! Cara bem pequenininha. Eu vou ligar dizendo que ela precisa aprender o sutec paulista, meu. É louco, meu. E aí, truta? E aí, meu velho? E aí, olha aí, olha aí. Alô? É a Verinha que tá falando, meu? É, quem tá falando? Ah, Verinha, quem tá falando é o Marco. Marco? Ô, dona Verinha, é o seguinte, a gente é da FIFA. Vai muito paulista pro norte, nordeste também, meu. Aí, eu queria ver como a senhora tem aí um restaurante. Ver se a senhora conseguiria aprender um outro idioma, um sotaque, pra atender um paulista. É, vamos lá começar algumas palavras pra você treinar, Verinha. É, se um cliente paulista entrar no teu restaurante, deixa a porta aberta. Como é que o senhor diz pra ele? Fecha a porta. Enrola a língua, Verinha, assim. Porta. Porta. É, agora, você quando sai do restaurante, o pessoal do nordeste pega uma tintinha. Aqui pra nós, paulista, em São Paulo, é marmitex. É verdade, marmitex. 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 Mas, Verinha, quando a pessoa chegar ao paulista, chegar no teu restaurante, na época da copa, ela só tem que dizer, fala, truta. Diga aí, truta. É, você acha, Verinha, que quando o paulista chega no teu restaurante e fica dizendo, pô, meu, você acha que está dizendo o quê? Uma coisa que ele faz, que faz, né, que tá bom, deve ser isso. Pô, Verinha, em nome da FIFA, aqui da Central dos Paulistas, a gente quer agradecer, mano. Rachando o bico, tá ligado? Queria perguntar se você não tem algum apelido pra gente pôr aqui na tua ficha. Você tem um apelido? Sim. Não. Ah, fala a verdade, meu. Tu não é cara de prata, carona redonda. Vai tomar no filho da peste, corno, filho da babórica. A babórica tá dentro de sua mãe ou de sua irmã, filho da peste. Filho de quem, da babórica? Da lona. Da babônica. A gente não. Já é a doença. A hora do busão. Não acreditava em nada, ele era muito ateu. Arranjou uma namorada, foi aí que aconteceu. Uma mensagem foi mandada, no zap ela escreveu. E ele deu uma olhada, visualizou e não respondeu. Cachor sem vergonha, tu é um cachorro, não é homem não. Visualizou e não respondeu. Viado sem vergonha, tu tá dando foré, é homem? Visualizou e não respondeu. Cachor sem vergonha, você me iniciara a empresa agora. Visualizou e não respondeu. Você poderá relaxar, seja boa, se eu for pior, se eu for pior, se eu for pior, se eu for pior, se eu for pior. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. Ei, a progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar a sua vida, pensa. Nossa. Oi, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife. Agora nós temos outras opções. É mesmo, é? É, nós temos vários outros pontos. Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia. Oba! Não se abertalhe, não. Entre em contato com a progresso agora pelo DDD 819-8876-2433. E tu fica por dentro de tudo. Chama! Chama a progresso, papai! Aí sim! Moção Responde. Moção, você aceita a opinião da sua sogra? Não. Mesmo que a opinião da véia seja 0800, eu não ligo. Moção, será que a gente sai dessa crise? É difícil. Mas se tá ruim pra gente, imagine pra quem tem um irmão gêmeo jurado de morte. Moção Responde. Não acreditava em nada, ele era muito ateu. Arranjou uma namorada, foi aí que aconteceu. Uma mensagem foi mandada, no zap ela escreveu. E ele deu uma olhada, visualizou e não respondeu. Cachorro cê vem igual, tu é um cachorro, não é homem não. Visualizou e não respondeu. Virado cê vem igual, tu pegou no foreve. Visualizou e não respondeu. Cachorro cê vem igual, você me iniciou na empresa agora. Visualizou e não respondeu. Você podia ir lá, eu aprecio, eu gosto, eu peço, eu peço. Seu cachorro cê vem igual, virado cê vem igual. Tchau, uau, 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 almoção. Palavra de otimismo. Para um cachacheiro É muito melhor Um dedo de cachacha Do que um dedo na prosta Palavra de otimismo No Brasil É só moção O fenômeno está no hora Ei, deu branco? Memorial dá um up na memória É mesmo, hein? Memorial é um suplemento de vitaminas e minerais Que foi desenvolvido exatamente Para estimular a memória e a concentração E é apenas um comprimido ao dia E o importante Idosos com lapsos de memória Devem procurar um médico E ao persistirem os sintomas O médico deve ser consultado Aí sim Saiba mais em www.memorial.com Ei, deu branco? Memorial Dá um up na memória Chama Chama no Memorial Verdade Isso é esse Escuta aí o sucesso do The Police O que é que o cantor quis dizer aí? Ah, ele disse O queijo sim O bilal subir O queijo sim O bilal subir Vamos ver se foi isso aí mesmo Aí o queijo sim E o bilal subir Aí sabe inglês Chega, ô príncipe Não vou ter nada Que som, que som, que som É esse Palavra de otimismo Para um cachaceiro É muito melhor Um dedo de cachacha Do que um dedo na prosta Palavra de otimismo No Brasil É só moção Trocão Do moção É moção Meu nome é Marim Eu sempre uso camisinha Minha mulher tá agrada Pela segunda vez, cara Será que eu devo processar O fabricante da camisinha? Não Você deve processar Esse é o oculista Que não deixa você enxergar Que sua mulher tem outro Eu não conheço Trocão Do moção Chau, au, 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 moção Chama, chama Eita que hoje é o topo crime Eu vou roubar o teu coração Tomar café quente Sair no sereno Estimare Esse cafézinho tem que ser maratá Café maratá já faz parte do dia a dia da gente Com a família, quando tá acordando em casa No trabalho, o cafézinho sempre deixa o dia da gente melhor Muito mais produtivo, muito mais disposto com o cafézinho maratá Maratá tem a melhor linha, o jeito que você gostar Maratá tem a melhor linha, a maior do Brasil Tem ele superior, tem o descafeinhado, tem ele tradicional Do jeito que você quiser tem, café maratá Vá lá, escolha, leve pra casa, faça a alegria da família No trabalho também, café maratá O melhor café que é Vou ligar pra fora, né? Que a senhora é bufa Ela tem o buraco da eventa muito aberto E nem eu Eu vou dizer que vazou uma música dos Beatles, foi ela Os Beatles? Os Beatles? Quem é que fazia parte dos Beatles? John Lennon, Elton John Dona do John Pô o macaco Pô o macaco, não Não Alô Alô Opa Oi É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é Dona Vera, a gente aqui é da BMG Ariola, RCA E a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles E pelo IP do seu computador A gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet Olha o que menino, que história é essa? Pra que a senhora vazou essa música Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não meu irmão Você pode ter, você tá, né? Uma pessoa errada Espera aí que eu vou passar pro meu esposo que aí você vai explicar pra ele Alô Alô Opa, tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles, que significa cheira bufa Que ela tá dançando com você? É com a sua mãe, com a sua mãe, hein? Não era velha e você dançando? A mãe agora é tua mãe, porque ela é muito p**** Ela botou um p**** no p**** Nihari, olha Deixa de... Olha, olha, olha Olha, olha Alô Oi, João Leno, tá muito chateado Vocês terem vazado a música dele? Olha, olha Meu celular tem gravador de voz E cheira bufa E tem, e vou levar pra delegacia E lá vocês, nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom, mas olha, é a cheira bufa É a p**** que lhe pariu É o que ela disse, você tá sem cabelo na venda, tem que cheira bufa Vai tomar nos infernos, vai Tu tá tão anêmico, cheira essa bufa aqui Opa, ô bruto O fuleirão de monstro Quer o legal? Hollywood Field, então continua fuleirão Lá no site, nas redes sociais Vai lá, por aqui É um K, é um B, é um Osso Caboço, tchau Vai, 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 vai Que som, que som, que som é esse? Escuta aí o sucesso do The Police O que é que o cantor quis dizer aí? Ah, ele disse O queijo sim O bilau subir O queijo sim O bilau subir Vamos ver se foi isso aí mesmo Aí o queijo sim E o bilau subir Aí sabe inglês Sim, que é uma príncipe Não vou ter nada Que som, que som, que som É esse? Brigadinha Tu não sou Eu vou ligar agora pra ele Socorro, ela é filha do Toninho E dizer que o pai dela é o Vara Tonta A esquina pega a água Eu vou ligar pra ela Dizendo que é uma pessoa perdida A pessoa é fã E é que eu vou colocar tu pra falar E nem eu Nem tu Vou fazer o Agal moído Lariado É isso Não tem um fã Ah, tá Não sei, valeu Tá chamando Alô? É Socorro, do Toninho, é? Aham, sou Dona Socorro Meu nome é Carlinho Charlie E eu trabalho aqui no Achados e Perdidos É E se encontra aqui perdido Um senhor, uma pessoa, né? Um cidadão, um ser de bem É Mas ele tem um pequeno problema na fala Ele é assim um pouco, digamos, funho Tem a voz um pouco opaca E graças ao nosso tradutor do Google A gente conseguiu encontrar a senhora Pelos dados que ele passou da senhora Através de sinais Ah, eu... Peraí, porque eu não lembro não Peraí Mãe Quem é da família que é fãio? Que é fãio? Que é fãio? Que é... Gago Que ninguém entende a voz Quem é isso? Eu não conheço O que é meu nome? Conheço ninguém na minha família Assim, não Peraí, como é? Eu tenho documento... Ah, tá Socorro Ele tá dizendo aqui O tradutor tá fazendo sinais Explicando Ele tem documento Peraí que eu vou ler o documento dele aqui Isso, se tem documento é melhor E tá dizendo aqui O tradutor tá de testemunha Que o nome do seu pai é Vara Tonta Pariu Vara Tonta Vara Tonta O que foi, mamãe? Que a senhora riu do garra Que a senhora falou contigo Eu vou levar Vara Tonta O pai dela Ó Oi Ai, doido Vara Tonta Tá na sua casa, tá? Sem vergonha Sapado Filho do amor Ô, o telefone é tão caro Vamos conversar Se balançando na rede Ai, morrer longe, homem Eu vou já chamar a polícia aqui O que que tu tá pensando? Ivar Tonta, hein? Vai embora Tchau Tome vara Tonta É um cava Certo Hahahaha E cadê o tio? KKKK Chamou de relaxado Eu tô ligado no programa do Moussa Incrente, eu vou ligar pra verinha Ela tem um restaurante Pois é, alô E ela é conhecida como cara de prato Eita, cara bem pequenininho. Vou lhe dar de gente, ela precisa aprender o suteque paulista, meu. É louco, meu. E aí, trota. E aí, meu velho. E aí, olha aí, olha aí. Alô? É a Verinha que tá falando, meu? É, quem tá falando? Ah, Verinha, quem tá falando é o Marco. Marco? Ó, dona Verinha, é o seguinte, a gente é da FIFA, vai muito paulista pro norte e nordeste também, meu. Aí eu queria ver como a senhora tem aí um restaurante, ver se a senhora conseguiria aprender um outro idioma, um sotaque, pra atender um paulista. É, vamos lá começar algumas palavras pra você treinar, Verinha. É, se um cliente paulista entrar no teu restaurante, deixa a porta aberta. Como é que o senhor diz pra ele? Fecha a porta. E rola a língua, veria assim, porta. Porta. É, agora, você quando sai do restaurante, o pessoal do nordeste pega uma tintinha. Aqui pra nós, paulista, em São Paulo, é marmitex. É verdade, marmitex. 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 Mas, Verinha, quando a pessoa chegar ao paulista, chegar no teu restaurante, né, pra dar a copa, ela só tem que dizer, fala, truta. Diga aí, truta. É, você acha, Verinha, que quando o paulista chega no teu restaurante e fica dizendo, pô, meu, você acha que está dizendo o quê? Uma coisa que ele faz, que faz, né, que tá bom, deve ser isso. Pô, Verinha, em nome da FIFA, aqui da Central dos Paulistas, a gente quer agradecer, mano, rachando o bico, tá ligado? Queria perguntar se você não tem algum apelido pra gente pôr aqui na tua ficha. Você tem um apelido? Sim. Não. Ah, fala a verdade, meu, tu não é cara de prata, carona redonda. Vai tomar no filho da peste, corno, filho da babórica. A babórica tá dentro de sua mãe e a sua irmã, filho da peste. Filho de quem, da babórica? Da lona. A babórica? A gente não. É a doença. A Hora do Mussão. Brigadinha do Mussão. Vou ligar pra ver, né? É a senhora bufa. Ela tem o buraco da eventa muito aberto. Tá amarelo. Eu vou dizer que vazou uma música dos Beatles, foi ela. O Nick? Os Beatles? Nick? Os Beatles. Quem é que fazia parte dos Beatles? É o John Lennon, Elton John, Paul Macaco. Pô, Macaco, não. Alô. Opa. Oi. É Dona Vera que tá falando, né? Sim, é. Dona Vera, a gente aqui é da BMGariola, RCA. E a gente tá ligando porque vazou uma música nova dos Beatles. E pelo IP do seu computador, a gente descobriu que foi a senhora que vazou essa música pra internet. Ó o que, menino? Que história é essa? Pra que a senhora vazou essa música, Dona Vera? Não, eu não tenho nada a ver com música coisa nenhuma não, meu irmão. Você pode ter, você tá, né? Uma pessoa errada. Espera aí que eu vou passar pro meu esposo que aí você vai explicar pra ele. Não, não tem nada. Opa, tudo bom que eu tava vendo aí sobre a música com Vera? Que música? A música Good Night dos Beatles, que significa ser a bufa. Ela tá dançando com você? É com a sua mãe, com a sua mãe, hein? Não, ela é Vera e você dançando. A sua mãe é agora a sua mãe, porque ela é muito p***, ela botou um p*** no p***. Nigari, olha... Não sei como... Deixa de... On, 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 on. Alô? Ai, João Leno tá muito chateado, viu? Se eu tenho vazado a música dele. Olha, olha, meu celular tem gravador de voz. E cheira a bufa. E tem, e vou mandar, vou levar pra delegacia e lá você, nós vamos nos entender lá, tá bom? Tá bom, mas velho, é cheira a bufa. É a p****** que lhe pariu. Pela disso, cê tá sem cabelo na venda, tem que cheirar a bufa. Vai tomar nos infernos, vai. Tu tá tão anêmico, cheira essa bufa aqui. Opa, o bruto. Fuleiragem monstro. Quer um legal Hollywood Field então continua fuleiragem lá no site, nas redes sociais. Vai lá, por aqui. É um ca, é um dos, é um osso. Caboço! 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 Acabou, cabzo. Um�! Caboço! Caboço! Avenida! Teixeira! Arrestido! Hereabouts! Tchau, tchau. E aí 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 E aí